Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e a mais uma partilha sobre o projeto 2017 referente ao mês de agosto cujo tema foi realizar. Se ainda não viu nenhuma destas partilhas referentes ao projeto de 2017, elas dizem respeito a um projeto que defini para este ano, há um tema para o ano, que é o desenvolvimento, e a cada mês ganham um tema também para desenvolver numa área específica. E a cada mês eu propus-me, e continuo a propor-me, ler, ver vídeos, aprender de todas as mais diversas formas e fazer também dentro daquele tema. Todo aquele material que eu tenho também é em disco guardado há tanto tempo e que acabo por não ver e outras coisas que posso acessar no momento, descobrir pelo caminho. Então, o mês de agosto teve como tema a realizar e eu fui lendo bastante sobre a ação, sobre fazer, sobre... de diversas formas. Então, acompanhei vídeos no YouTube, li livros... Eu gostaria de dizer li livros, mas não, li um... não, por acaso li mais do que um. Mas continuo a ler, ainda não acabei, estou mesmo no finalzinho, mas ainda estou a ler o livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Mas estou a gostar muito, não é por falta de interesse ou porque não se leia bem, não. Porque se lê muito bem, é muito fluido a leitura. Mas pronto, vou lendo assim nos intervalos. Dos a fazer, não é? Realizar. Porque é preciso realizar, mas sim realizado muito. Então, o que é que quero partilhar consigo? Tudo aquilo que retirei aqui desta experiência do mês de agosto. E do livro A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, aquilo que retirei foi que existem aquelas coisas que nós consideramos como importantes, ou deveríamos considerar como importantes, que são aquelas que trazem resultados e bem-estar. As que são urgentes, que é preciso planear, e para isso precisamos dizer não e de delegar, não é? Porque elas são urgentes, precisam de atenção, mas nem sempre é a nossa atenção, não é? E nem sempre são urgentes, ficam ali, é urgente, é urgente, mas não podemos fazer logo. Então é preciso planear também, não é? É preciso decidir na hora o que fazer com elas. E as circunstanciais, como por exemplo a TV, ou as redes sociais, são circunstanciais, que muitas vezes são aquelas que ocupam a maior fatia do nosso tempo, não é? São assim estilo buraco negro. E se calhar não deveriam, porque as mais importantes são mais importantes, têm a ver com aquilo que nos trazem então os tais resultados e o bem-estar. Então, Cristiane Barbosa propõe-nos um método, digamos, de cinco passos para realizar. E o primeiro será a identidade, em que é preciso identificar princípios e valores, não é? O que é importante para nós. Depois, no segundo, é o passo da definição das metas, em que é importante definir objetivos para podermos obter resultados, não é? Claro. Depois, como é que avaliamos se lá chegámos ou não, não é? E para podermos saber quais são os passos a dar. A terceira etapa então é do planeamento, em que necessitamos de perceber quais são as tarefas, quais são os compromissos que precisamos assumir, para podermos planear isto na nossa agenda e no tempo, não é? Para podermos também ter mais tempo, porque resulta melhor quando planeamos. Mas, para este tempo mais disponível também, será mais eficiente se nós escrevermos isto, se tomarmos nota na nossa agenda, se tivermos um horário específico para aquilo que nós queremos fazer, não é? Para irmos trabalhando para aquele objetivo, então pode resultar muito melhor. A quarta etapa é da organização, em que podemos fazer pesquisas, notas, tarefas e precisamos de organizar isto porque há muita informação e nós precisamos nos organizar dentro desta informação, não é? E o quinto é a execução, claro, fazer de acordo com as nossas prioridades, não é? Isso também é importante. Fazer para além das tarefas diárias, não deixando de fazer aquilo que precisamos de fazer no dia-a-dia, mas fazendo também aquilo que queremos realmente fazer, como passo a passo, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas programado, agendado, que é para não nos passar ao lado, não é? Porque depois passa muito facilmente, porque nos distraímos facilmente, porque pensamos, ah, eu não tenho tempo para aquilo, mas até teríamos se nós controlássemos melhor, geríssemos melhor o nosso tempo e nós colocássemos um bocadinho neste dia, um bocadinho no outro, um bocadinho no outro e vamos avançando todos os dias um bocadinho, com certeza chegaremos muito mais rapidamente, mais facilmente ao nosso objetivo, não é? Então eu gostei deste plano. Depois do Milagre da Manhã de Al Elrod, e devo dizer que eu não li o livro, mas vi o resumo, o autor diz-nos que acordar mais cedo e fazer aquilo que é importante é algo que nos pode ajudar muito, é um bom hábito, não é? Então ele propõe seis hábitos matutinos para que o milagre aconteça, não é? Este Milagre da Manhã. Um deles é o silêncio, ele propõe que tiremos cinco a dez minutos para fazermos silêncio, para começarmos o dia em silêncio. Depois com as nossas afirmações, à volta de cinco minutos de afirmações positivas para o dia e que tenham a ver com os nossos objetivos também, não é? Depois as visualizações, mais cinco minutos de visualizações. Então nós pretendemos que aquilo aconteça, visualizar na nossa mente aquilo a acontecer. Como é que pretendemos que aquilo aconteça? Isto ajuda-nos a fazer acontecer também. Depois os exercícios físicos, dez a vinte minutos de exercício físico que nos permite então gerar energia para fazer acontecer, não é? Isto é muito importante também e gerar boa disposição, motivação também porque leva à libertação de dopamina, serotonina, isto faz-nos sentir bem. Depois quinze a vinte minutos de leitura para tranquilizar, nós acelerámos e eu é que estou aqui a acrescentar este ponto também, não é? Porque como eu disse, não li o livro. Mas para tranquilizarmos um bocadinho e nos focarmos em algo e aqui nesta leitura nós podemos aproveitar e escolher a leitura de acordo com as nossas metas. E então, escrita, mais ou menos cinco a dez minutos de escrita, como por exemplo um diário, um bullet journal, ou algo que nós escrevemos todos os dias, pode ser o diário da gratidão, mas algo, escrever ali um bocadinho, nos sintonizarmos mais um bocadinho e aqui também colocarmos em ação o outro lado, o outro hemisfério do cérebro, não é? Que é muito, também depende daquilo que escolher escrever, mas pronto, escrita cinco a dez minutos e tudo isto prefaz uma hora, não é? Aproximadamente uma hora. E uma hora, se nos levantarmos um bocadinho mais cedo, nós conseguimos esta hora extra por dia, eu diria que pode sempre ser ajustada às nossas necessidades, ajustada ao nosso horário, mas que pode fazer uma grande diferença e isto eu estou completamente de acordo. É algo que eu pretendo incluir na minha rotina, mas ainda não incluo. Mais, mini hábitos de Stephen Giesel. Neste livro, o autor fala-nos nas pequenas coisas que nós podemos fazer no dia-a-dia, mas que podem fazer uma grande diferença e nós podemos ir introduzindo estas coisas, estes a fazer-se na nossa rotina para criarmos então hábitos, mas pequenos hábitos que podem não fazer muita diferença no dia-a-dia, mas depois a médio, eu diria que a curto prazo também, mas a médio prazo podem fazer e a longo prazo podem fazer uma grande diferença. Então ele fala-nos num passo maior, não é? em como o passo maior que nós vemos como aquele objetivo que eu falava há pouco, não é? Eu penso naquilo, eu não tenho tempo para aquilo, porque vemos aquilo como um passo muito grande, é maior do que as nossas pernas. Então isto cria maior resistência. Se nós decompusermos aquilo em passos pequeninos fica muito mais fácil, claro, não é? Então ele fala-nos no passo desprezível, não é? Que fazemos naturalmente sem nem pensar nisso e podemos avançar mais do que esperaríamos obtendo aqui uma superação constante. Então se nós decompusermos aquele passo gigante em passos desprezíveis, muitas, milhares que sejam, nós podemos continuar sempre a superar-nos e a sentirmos bem, mais satisfeitos e estando cada vez mais próximos daquele objetivo. Se propõe que nós possamos escolher estas três ou quatro coisas no máximo para irmos introduzindo na nossa rotina. simples, rápido, algo que possamos fazer simples e rapidamente, todos os dias para se tornar um hábito, não é? Mas que seja de alguma forma cumulativo. E então, assim, fazendo o caminho nós estamos a fazer a mudança sem sentirmos inclusivamente que precisamos de qualquer esforço que seja. Muito bom. Paulo Vieira. Chegamos aqui ao livro que eu ainda estou a ler, não é? O Poder da Ação. Muito bom. Estou a gostar imenso. Começa logo com uma ideia que eu gostei muito que é o que não é abundância é disfunção e deve ser iluminado. Porque a abundância é algo que todos nós temos disponível para nós no universo que está disponível ali e que merecemos então, tudo o que não é abundância na nossa vida seja em que área for é disfunção e precisa ser iluminado. Então, tem a ver com as nossas aprendizagens com o nosso sistema de crenças de alguma forma precisamos de ir lá descobrir o que é reenquadrar aquilo ou iluminar aquilo e para podermos ter a abundância na nossa vida. Ele diz também tem poder quem age e eu gosto muito deste motto porque tem poder quem age e isto de todas as formas mesmo que possamos não falar mesmo que a ação possa ser a decisão uma simples decisão mas tem poder quem age quem decide agir também. A autorresponsabilidade em vez de autocomiseração foi mais uma ideia que retirei de lá e que eu gostei muito porque é preciso nós assumirmos a responsabilidade que temos este poder que é nosso a vida é a nossa de mais ninguém só nós podemos fazer por ela só nós podemos fazer por nós mais ninguém colocá-la nas mãos dos outros é um erro de graça porque aqui vamos ter desilusão aqui vamos ter muita frustração e sofrimento ou não está tudo bem podemos não chegar a lado nenhum podemos não chegar a lado nenhum onde gostássemos de chegar mas se está tudo bem está tudo bem então não tem problema algum não é? Então autorresponsabilidade em vez de autocomiseração e estarmos ali colocarmos-nos mesmo que inconscientemente no papel de vítima e sofrermos com isso e gostarmos também de companhia no sofrimento e que os outros nos deem razão porque a vida não nos tem sido fácil porque a vida tem sido uma madrasta eu não acredito nesta nesta frase que muitas pessoas dizem então acredito aqui na autorresponsabilidade e no poder que todos nós temos e que precisaríamos de assumir para uma vida mais plena não é? A importância da reflexão profunda como ela é necessária não é? assim como é o silêncio em que podemos mergulhar de seguida para encontrarmos as respostas as soluções o eu então precisamos de fazer uma reflexão precisamos de informação precisamos de pensar sobre aquilo de conversar sobre aquilo procurar mais informação ainda mas depois precisamos de fazer silêncio para que tudo aquilo tome forma para encontrarmos no meio de tudo aquilo e no meio deste silêncio a solução o caminho o eu como dizia gostei muito desta ideia porque está colocada é isto no fundo é isto voltar a atenção para dentro e usar a autoconsciência para ver o que está bem e o que está mal o que deve ser mantido o que pode ser mudado esta é uma responsabilidade nossa e é aquilo que pode levar à mudança mas nós precisamos de parar e fazer este exercício não é? então este é o primeiro passo da mudança real ele fala-nos todos nos pressupostos do método que desenvolveu não é? em coaching todos temos os recursos que necessitamos para prosperar e ser felizes se alguém pode você também pode eu gosto disto então as seis leis que eu proponho seis leis para a conquista da autorresponsabilidade são se for criticar apenas cale-se se for reclamar das circunstâncias dê uma sugestão se for procurar culpados procure a solução se for para se fazer de vítima faça-se de vencedor já que tem de fazer alguma coisa não é? se colocar em qualquer papel eu diria que esta é uma excelente decisão se for para justificar os seus erros aprenda com eles se for julgar alguém julga a atitude dessa pessoa não a pessoa ou quem ela é eu gostei muito disto se todos nós eu inclusive colocássemos estas leis estes princípios em prática pois o mundo seria muito mais harmonioso sem dúvida mas nós podemos não tornar o mundo mais harmonioso no seu todo mas podemos com certeza tornar o nosso mundo mais harmonioso e começando por aí um bom princípio nós só podemos começar por nós mesmo começar e acabar transformando isto em hábitos diários nós temos então a mudança ele fala-nos no foco comportamental isto não me recordo se é ele é ele ainda julgo no livro o foco comportamental o multifoco a consistência é a palveira o foco é dizer sim ao objetivo mas é também dizer muitos não ao longo do caminho isto é algo que eu tenho falado aqui no outro canal a importância das palavras eles falam falam-nos também aqui nos diversos estilos linguísticos e quais são os resultados específicos nós obtemos daí então ele fala-nos nos estilos mais benéficos que são a gratidão e a linguagem perfeita não existem falhantes e sem resultados eu adorei esta ideia é algo que eu falo muitas vezes mas não tinha encontrado uma expressão tão boa como esta e agora encontrei uma expressão muito boa para usar não existem falhantes não existem falhas não existem erros existem resultados quer dizer o erro aqui já pode ser um bocadinho diferente se nós pretendemos solucionar algo nós podemos descobrir que aquilo não soluciona ainda assim é um resultado não é um erro não é? mas podemos continuar podemos aprender com estes resultados e perceber que ainda não são os resultados que obtemos e perceber que precisamos continuar à procura daquilo que nos levará aos resultados que pretendemos obter então não existem falhanças existem resultados tudo aquilo que nós fazemos na vida tem resultados todas as decisões que nós tomamos têm resultados não são falhas não são acertos são resultados uns mais adequados do que outros àquilo que nós pretendemos gostei muito o que me leva também aqui a uma frase que eu ouvi da monja Kaon uma monja budista que eu gosto muito de ouvir e que foi o seguinte ela disse Buda só se manifesta se você praticar Buda e isto para mim resume este o tema deste mês de Agosto realizar porque para nós se nós pretendemos obter alguma coisa nós precisamos de treinar aquilo praticar aquilo no nosso dia-a-dia precisa de estar lá como um hábito que nós vamos criando precisa de estar lá constantemente consistentemente insistentemente e persistentemente no nosso dia-a-dia para nós vermos essa mudança acontecer para nós termos aquilo que queremos obter na nossa vida então para ser Buda precisamos de praticar Buda no dia-a-dia eu gostei muito deste mês a cor para este mês foi amarelo que eu achei não sei foi aquela que associei ao tema todos os meses eu escolho uma cor para o tema para poder fazer algumas anotações nessa cor e o que eu faço é aqui no início eu não li muito mas coloquei aqui uma série de autores que li em Amarlinho Cristian Barbosa Amy Pearson Paul Vieira Daniel Goleman Dale Carnegie que ouvi ouvi de alguma forma pode haver mais algum que eu não tenha colocado aqui mas estes foram Monja Cohen também de alguma forma eu citei então deveria incluir aqui porque acho que tem tudo a ver com fazer fazer acontecer e depois aqui ao longo dos dias houve vários dias em que fiz algumas coisas a extra e acabei por anotar aqui a amarelo também umas caminhadas um destralho digital destralho que foram mais ou menos três dicas destralhei neste dia de vídeos destralho de WC se eu partilhei aqui uma hora de sol no quintal enfim depois aqui mais algumas coisas também não interessa ler isto tudo mas as coisas que fui fazendo fui realizando e gosto disto gosto de olhar para aqui e perceber ah ok além das pegando no outro que tenha além das tarefas do dia a dia houve outras coisas há sempre outras coisas que nós fazemos não é? mas estas têm a ver com os objetivos por exemplo neste dia 22 de Agosto foi o novo logotipo e nova introdução para o canal Psicoterapia já reparou que este canal tem uma nova uma nova intro um novo digamos que genérico no início dos vídeos já deve ter reparado gosta mais deste ou do anterior deixe-me baixo nos comentários e grata pela sua opinião e no dia 23 estava para aqui virada e fiz para os três canais no dia 23 fiz uma nova introdução para o canal do Universo Cluj entretanto a do de ideias de trazer por casa julgo foi na segunda-feira 28 o novo logotipo para o canal e para o blog que já lá está ainda não está por todos os lados mas já está e a nova introdução para o canal ideias enfim várias coisas que fui colocando aqui amarelo para também para manter-me motivada não é? e sentir que aquela superação é constante então gostei muito o tema para este mês são as metáforas que é algo que eu uso muito em clínica e então tenho ali alguns livros que gostaria de dar uma espreita este mês é aquele em que eu costumo tirar férias mas este ano estamos assim em meio tempo estou a trabalhar à mesma mas a meio tempo porque nós não vamos para lá nenhum porque estamos aqui não sei se já viu eu depois mostro mas estamos a remodelar a garagem porque ela precisava de atenção porque tinha umas boteiras lá dentro no inverno nada agradáveis e a poderosa não pode ficar à chuva não é? tadinha a outra ficava mas pronto a poderosa não pode ficar à chuva porque aquilo é só ferro e ferro nós sabemos que é enverruja então não convém o covil da VMAX está a ser remodelado e eu depois partilho por aqui mais um maridão está bem entretanto por hoje é só diga-me das ideias que partilhei aqui consigo no meu mês de leituras sobre a realização o que é que chamou mais a sua atenção o que é que era levar consigo eu recomendo estas leituras estes livros que mencionei porque são muito bons gostei imenso entretanto por hoje é só até breve e tenha um dia feliz e aí Legenda Adriana Zanotto